Nós sentaremos, sentindo que agora tudo, tudo passou Acho que eu mereço ganhar o prêmio Nobel da Paz Acho que eu preciso brindar o nosso amor O teu olhar caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor Foi tão bonito, que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez E eu senti, nascendo outra vez E eu vou, esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sei o que foi Eu quero virar Pássaro de prata E só voar Pássaro de prata Que eu estou Essa é minha estrada Por onde eu vou Em verdade eu nos digo O que creio em mim Tem a vida eterna Sou o pão da vida Aquele que come este pão Viverá para sempre E o pão que eu dei é minha carne Pela vida do mundo Aleluia 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 Já vamos, Jesus Aleluia 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 Já vamos, Jesus E os meus meninos lá na passarela Tão alas que tem ela A mangueira A mangueira toda bela Um menino da mangueira Recebeu pelo Natal Um pandeiro e uma agulita Que lhe deu Papai Noel Um mulato sarará Primo e irmão de Dona Zica E o menino da mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria Carnaval Carnaval já vem chegando E tem gente batucando São meninos da mangueira Poxa, como foi bacana Te encontrar de novo Curtindo um samba Junto com meu povo Você não sabe Como eu acho bom Alá, 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 alá Eu te falei Que você não ficava Nenhuma semana Longe desse poeta Que tanto te ama Longe da batucada E do meu amor Alá, 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 alá Poxa, por que você não para Pra pensar um pouco Não ver que é o motivo De um poeta louco Que quer o seu amor Pra te fazer canção Longe da batucada Agora eu lembro Agora eu lembro Esos dias felizes Esos dias felizes Esos dias nos seus olhos E agora eu lembro Que eu amo você Vem comigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL